Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Olha, peraí, calma aí, a gente tem o câncer primeiro para analisar, hein? Para a gente não confundir de novo, eu vou diminuir a velocidade aqui. Então, vamos fazer o seguinte, câncer, a gente tem quem? A gente tem Gilberto Gil e Marina Rui Barbosa, deu Marina Rui Barbosa, certo? Sim. E a gente já tem o resultado da próxima aí, mas eu vou deixar rodar um pouco mais aqui, tá? Que é essa do Rodrigo Fari, da moça. Então, Marina Rui Barbosa agora. Nossa, ela está feia nessa foto, hein? Você achou? Tá lindíssima, é, lindíssima, a bicha é linda, né? E dentro e fora também. Uma alma que vem pela terceira reencarnação, num perfil de uma alma muito jovem, porém dentro de um aprendizado e de uma cristalização imensa. A verdade, o equilíbrio e um dinamismo de uma grande mulher, assim como todas canceriana, trazem esse momento dessa grande leoa. A mulher de câncer, ela alinha-se num corpo totalmente ativado de inteligência, raciocínio e uma mente ágil, totalmente criadora o tempo inteiro. Aonde possui não só a inteligência de alma, como também várias vibrações espirituais que acompanha, aonde carrega literalmente a mediunidade por conta própria. São líder por conta própria desde quando veio ao mundo. Aonde acaba, muitas vezes, se estranhando diante de família, por ser muito autoritárias e serem dona do teu próprio caminho. Uma grande personalidade própria. Assim também esta filha carrega. A dignidade, o respeito e uma visão de alma maravilhosa. Esta lua agora, de julho de 2022, para o signo de câncer, traz não só atividades novas, como vem sendo e será um ano muito produtivo. Um ano de aprendizado e de formas espirituais, sendo ativada pela proteção também de emanjar. Esta linda menina, ela se coloca agora nesse mês de julho, dentro de assuntos totalmente enraizados, como projetos de trabalho que está literalmente montado nessa mente maravilhosa, aonde ela começa a se colocar diante de uma grande estrutura. e fazendo também com que tudo não só se alinhe, como faça com que os projetos comecem a existir e acontecer de uma forma prática e merecedora. Signo de câncer. Pessoas ambiciosas, líderes e autoritárias, porém alinhadas, se tornam grandes guerreiros de uma alma brilhosa e de um caráter maravilhoso, aonde traz a afirmação e os pontos de força dentro da alma e da defesa. A prioridade maior desse signo, tendo uma boa criação paterna e até mesmo materna, pode ter certeza que vocês vão ter filhos maravilhosos. Filhos família, se dedicando sempre ao pai e à mãe e honrando eternamente a família. Até então, os projetos financeiros do canceriano acabam se voltando totalmente à família, principalmente o mérito de honrar e respeitar sempre pai e mãe. Esta filha, ela traz todos esses itens, assim como todas as cancerianas, aonde busca qualidade agora nesse mês de julho, não só no lado como atriz, lado empresarial e cheia de projetos, pois nasceram para comandar e não para serem comandados. A liberdade e a criatividade faz com que em setembro, para ela, ela comece a se refazer em novos caminhos. No amor, na vida afetiva, de janeiro a maio foram meses bem conturbados. E agora em setembro é onde tudo já se assenta, demonstrando suas vitórias. Deus revelação, para ele a maio foram meses bem conturbados. Sacro Toni. Fui. 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 Fui.